Faz um Fá maior, vou contar uma música que eu fiz De Ney Tchê e Claudemir Esse é o som do tambor Sacavote do Cearão Bora! Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só o outro E junto com os meus irmãos Já tô a bambu Oh, 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 oh Vai, 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 vai Oh, oh, oh Vai, vai, vai É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou Vou junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter pedido Eu vou Na minha, na minha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou quem vou Quer saber com vocês Agora vir Quer saber? Quer saber onde o sol vai se for Geral, geral Quer saber onde mora o amor Deixa comigo, me faz o favor Deixa comigo, me faz o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Eu vou Oh, 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 oh Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Foram me chamar Poram me chamar Eu estou aqui, quer que ha Foram me chamar Eu estou aqui, que que há Eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Bora, senhorão! Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, que que há Foram me chamar, eu estou aqui, que que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei umas bombas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Rapatinho não se sente que eu nasci no samba Acreditar, acreditar Que eu não vou confessar A vida é fã A vida é fã É, 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 você sempre me imagina A vida é fã Acreditar, acreditar Eu não vou recomeçar Jamais, a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Só minha mão pra mim, só minha mão pra mim Tá vendo essa ilusão? Me deixa a flor, me enganei Como? Redondamente Pensando em te fazer um beco Eu me apaixonei Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Pode ser mais alto, hein? E agora? O melhor que eu sou que demora A alegria bateu e foi embora Eu não sei viver O trem se levantou Fazer um caminhador Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó, flor Vinhas tão desibudidas Mal sucedidas Por um falso amor Dê afeto Dê afeto e carinho E roda de samba Procurasse o quê? 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 Em desalinho Ficou meu coração Meu peito Agora é só Meu peito Agora é só Ela me traz um café onde gente Me ama como ninguém, pois é Me chama, meu preto, meu tempo, meu tempo, meu bem Aclama, reclama, reclama E sempre a reclamar de quem é De gratidão me acusa Faz tudo direito, faz nada mais jeito Eterno Reinaldo, sempre em nossos corações E sempre a reclamar de quem é De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra seguir Prepara a muqueca na hora do almoço Se faz de deideca até pra falar Faz sempre uma intera se estou caído Faz sempre um gemido ao me ver passar É que ela chegou aqui no meu pagode E chegou batendo na palma da mão Dá um grito bem alto quem tá no samba do Ceró de verão Ela me traz um café onde gente Na cama, me ama como ninguém Me chama, meu preto, meu tempo, meu tempo, meu tempo, meu tempo, meu ambiente Na cama, reclama, reclama E sempre a reclamar De gratidão me acusa Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa E vive sempre a reclamar De que? De gratidão me acusa E vive sempre a reclamar E vive sempre a reclamar E vive sempre a reclamar Ceró, é hora do povo desabafar É? É Então é tudo contigo agora, vai Vambora Ela tava desmaiada Ela tava desmaiada Tu tava desmaiada no pagode? Parabéns, hein Aí é fácil, mas um já ressuscitou Quando ela chega, aquela alvo se requebrar Quando ela chega, aquela alvo se remexer E pede o cara do trânsito a babatucar E do padeiro, um batido pra valer Quando ela chega, aquela alvo se requebrar Quando ela chega, aquela alvo se requebrar E do padeiro, um batido pra valer Som maior, som maior, som maior, som maior Desmaiada, que dança é essa? Que o corpo fica todo mole Desmaiada, que dança é essa? Que o corpo fica todo mole É uma dança nova que pole, 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 pole É uma dança nova que pole, 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 pole Vale, 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 vale Desmaiada Vale, 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 vale Desmaiada Vale, 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 vale Desmaiada Piti pra parar Faz barulho pra Desmaiada aí Só comigo que acontecem essas coisas Caraca, muito bom! O bombeiro veio aqui me buscar! E o bombeiro falou assim, ó... O negócio teu é aquele cara lindo, maravilhoso! Vai lá que ele vai pagar o teu fogo! Eita! Quantos anos? 22! 54 anos da desmaiada! Vamos cantar um parabéns pra desmaiada! Parabéns pra você Conversada Ai amor, quando eu falo! Boa desmaiada! Pedi pra parar! Valeu desmaiada, obrigado! Deus abençoe! Vou contar pra vocês uma música Que eu fiz com o Thier O nome da música é Casa Azul Vambora! Meu coração Acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez Que alguém me olhou Bonito assim E a gente nunca mais se separou Nunca mais! Boa! Minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de aço É pra cantar, hein? É pra você morar no céu Astral! Só vocês! Vem! 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 Você mudou, o teu ciúme transformou nessa paixão Todo mundo já passou por isso E tá difícil segurar a relação Eu vou provar que nesse amor aqui no peito é circular É meu, pode Posso fazer uma homenagem pra você? Pode, é vontade Comer com o fome é nó Gente, eu conheci o Dinei em 2006 ou 2007, não lembro A gente se conheceu num clube de futebol que tem lá em Marechal Hermes Dinei de Marechal Hermes, eu sou do Caxambi Relativamente perto, mas nossos caminhos ainda não haviam se cruzado E aí eu gravei uma música dele, tive a felicidade de colocar a voz Ele veio falar comigo, pô cara, ficou bem bacana De lá pra cá a gente nunca mais se separou Nunca E a gente é irmão de verdade mesmo O respeito que esse cara tem comigo é fora do comum Porque ele é um compostor fora do comum E um cantor muito foda Gente, acompanha muito o trabalho do Dinei Porque esse ano ele vai lançar muita coisa boa E uma música dele que marcou a minha vida Foi essa aqui, ó Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Oh love, não fique zangada não Não vê que olho é olho, coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Oh love, não fique zangada não Não vê que olho é olho, coração é coração Você quis embora Só porque eu olhei pra mulher tatuada Não quis me dar beijo, não quis me dar bola Não quis Coca-Cola, não queria nada Já faz uma hora Que eu estou falando sem você me ouvir Quando o olho bate, coração que chora Eu morro de medo de você Pai Jô, te amo Tenha dó de mim Se eu olhei pra ela foi sem intenção Se tudo aqui é culpa tua, tá? Não vou falar um beijo nem de ver assim Se não fosse você Não vê que olho é olho Coração é coração Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarada Coração é coração Lourou moreninha Coração é coração Pode ser novinha Coração é coração Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarada Coração é coração Lourou moreninha Coração é coração Espera, ó Vou contar mais uma música de minha autoria, beleza? Que doideira Que bancada Vendi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Não me imaginei Pois eu to nem com tudo A gata tá caindo Que eu passei Vendi a gata que eu amava Mulher que eu sonhei Minha vida me fez Pois eu to nem com tudo A gata tá caindo Que eu passei Como eu pude errar Tanto assim, dancei Entrei numa furada E nessa eu me dei mal Eu tava na balada Já curtindo na moral Ouviu no pop rock Dançando Jorge Pé Ninguém é rico Me viu ligado E ninguém Já foi outra tequila Aquela agitação Pitou uma morena Do tipo de exportação Que me roubou um terceiro Perceber Saí dali com ela Quero ver que doideira Que doideira Sambando, sambando, sambando Toda a piscinância com certeza Ouviu? Toda a piscinância com certeza Foi quebrando tudo em cima da gente Uma cena que é um negócio de lembrar No mesmo momento A ficha caiu Quando eu consegui Perdoe mais e perdoar Que doideira Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar E eu acredito Eu acredito numa coisa Se a gente não puder estender a mão Pro próximo A gente não serve pra nada Então Eles são um grupo que estão na batalha E eu não faço mais do que a minha obrigação De poder trazê-los aqui E humildemente mostrar eles aqui No meu pagode Então fiquem com essa bela voz Que louca Que louca Com vocês Com a vontade Vambora Pega um remaião É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Vamos lá Pode ser minha cura Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Quem me deram menos de uma vez Poder te abraçar Ou te beijar De pertinho Dizendo O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida Se você não sou ninguém Vem cá, vida Me dá você viver O que ando? O que ando tão sozinho Precisando de carinho Alô, bom diário O que acontece Jamais haver assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Ó, tem essa aqui pra gente cantar junto Todo mundo sabe Vem Calma amor, por favor Você tem o meu amor Quando eu saio de rolê com a rapa É sempre esse derrubo Com quem vou, com quem tô Alô, Tintão Você sabe muito bem Você tem que confiar Daqui a pouco eu tô em casa Sou demais de quem? E tudo que todas querem ter Só você tem Fica comigo Tem o preço Se você sabe Não é difícil essa mão Se não tá gelado Calma amor, por favor É melhor ficar de boa Calma amor, por favor Eu não quero outra pessoa Calma amor, por favor Mais um pouco me magoa Um pouquinho de silva E essa aqui, e essa aqui no bagote Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de mexer Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso em vida marginal Passa o shopping da tua fé Já tá em casa Mas você já sabe como é Tem café Mas eu tiro o chá Que é pra relaxar E te deixar louca, louca Tem café Mas eu tiro o chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas eu tiro o chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas eu tiro o chá Vem, vem Eu gosto quando você fica louca Fica sonhada Fica toda solta Não faziazinha pra tirar a roupa Eu vim pro cima e comandaram a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então faça Seguir todas as regras dessa vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas quem inventou de outro pra tomar Eu faço coisas que eu não faria por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar o tom tava bem coco Chá, dança e uísque e água de coco A poção de insta de buzeu Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso aqui na marginal Passar o chão e virar tua fé Já tá em casa E essa aqui, ó Vamos cantar essa aqui, Gil Essa aqui, essa aqui, ó Eu e minha vida torta Difícil até pra me sustentar E apagode, hein Deus aperta, mas não importa Eu sabia que ia pegar O empresário O empresário já pôdei Vamos, gente! Me fio batucando na palma da mão Finalmente chegou minha vez No outro mês Eu já estava no Japão Conheci uma linda japonesa Que adorava dançar Mildinho, Mildinho, Mildinho Nosso amor era uma beleza Aquele olhar pequenininho Voltei com saudades, mas tô infeliz Ela faz tanta falta no meu coração Se ela não vier Pro meu país Eu volto correndo pro Japão Meu amor oriental Sem você, meu peito, chora Vem brincar, meu carnaval Vem sair da minha escola Meu amor oriental Sem você, meu peito, chora Vem brincar, meu carnaval Vem sair da minha escola Alô, Vig? Alô, Vig? Oh! Bem demais Pode fazer aí, gente Oh, faz barulho Bem demais Oscar Tintel Coisa linda, irmão Tintel do Piração E eu, Tintel Soares A gente tá muito feliz mesmo De verdade, tá? Vambora! Fica à vontade, Oscar Canta aquela sua Vou cantar essa música Eu tive prazer de compor E o exalto da samba gravou Essa música eu fiz pras mulheres Então vamos cantar a mulherada assim, ó Essa mina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa Todos querem ver E do jeito que ela anda Chega a dar calor Dar calor Percebeu que eu tava afim Ela sentia no ar E deu meio que sorriso pra me provocar Me liguei que ela é difícil Deu pra perceber Perceber Ai, meu Deus! Olha como ela é sexy Ela só quer trocar Se você brinca com fogo Você vai se queimar Olha a roupa que ela veste Pra chamar a atenção Cruzar tomara Quem cai Cai aqui na minha mão Olha como é na mente Se eu quero te deixar louco Eu quero ver o que você Escondem embaixo da roupa Olha como é Quer me enlouquecer Então chega mais pra cá Eu quero vir geral Vem, vem, vem Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tirar tudo que eu te posso Porque eu sou capaz Assim que se faz Assim que se faz Tudo, tudo, tudo Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Chega mais Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te posso Do que eu sou capaz Assim que se faz Assim que se faz Então me dá um minuto Da sua atenção Você sabe que eu tô tirando A mão do pau Vou tirar uma foto sua Do meu celular Quando você ligar Eu vou te ver Eu quero te ver mais tarde Deixa eu te encontrar É só você me dizer A hora e o lugar Mas você já tá muito vivo Tipo classe Clácea Faça tipo classe Olha como ela é aberta Ela só quer jogar Se você brincar com fogo Você vai se queimar Olha a roupa que ela vê Pra chamar a atenção Usar tomara que cai E caia na minha mão Quando eu ainda deixo Quero ver o que você escolhe Olha a roupa que ela vê Quer me enlouquecer Então chega mais pra cá Que não quer Um minuto Vem, vem Um minuto Pra cá Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Não chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te posso Do que eu sou capaz Assim que se faz Assim que se faz Um minuto Um minuto pra cá É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te posso Do que eu sou capaz Assim que se faz Assim que se faz É assim Assim que se faz A voz do Soares de verão Puxa uma aí, Tute Puxa uma aí, Tute Fica aí Puxa uma aí, Tute Fala de amor agora Fala de amor Posso te dar uma indicação? Pode Uma indicação boa, viu, mal? É só uma indicação Beleza Eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar Nem procurar saber Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos Até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu horário me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o meu te amo Que já me for Me deixou Me deixou Me deixou Perdido Vamos, gente! Namorou nos olhos Eu tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se desfigir Um silêncio que dizia tu Entrou no seu carro Nem me começou Se do de Japão Foi saindo do tom Ao te rir Solta essa voz Eu sei, meu Deus E eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar Nem procurar saber Se tem a vontade pra me encarcer Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos Até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Tudo fica burro Quando o sol se foi pra luar Abençoar Se uma vez é o nosso amor Tudo fica burro Adriano, se eu tenho essa voz aí Eu tô bilionário Quando o sol se foi pra luar No universo onde mora o nosso amor O meu certo com essa voz aí Ninguém me encerra Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você É o que? É o nosso amor Isso! Alô, poleguinho! É o nosso amor O desejo mais bem É o nosso amor Gostoso com sabor de meu Ninguém me encerra É o nosso amor E me leva até você É o nosso amor É o nosso amor Porque me leva até você Já vou Meu amor É tão ruim Te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Adoro essa, Diney Mas por que? Não fica um pouco mais aqui Já está raiando o dia E não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu rosto No seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá sua mão Me dá sua mão Vem sentir meu corpo O que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Até o sol viver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos colocou Alô, bebê! Escravo do trabalho! Para que eu vencer Nosso amor tem poder Já vou mudar, senão Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Não, 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 não Entendo o que eu vou te dizer Nosso amor tem poder De volta pro meu coração Não entendo o que eu vou te dizer A vontade de amor De alguém que te queira de verdade Não existe barra de barra Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda, por favor Uma carta é muito louco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor, não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entendo que eu vou te dizer Pois, por favor Desbota o meu coração Desclamação Não posso viver sem você Não tenho razão nem porquê Me acostumar com a saudade Em vírgula vai separar Em vírgula vai separar O retrato do meu coração É o nome da minha paixão Tão legal Eu sei que não sou esse tom É só uma carta de amor De alguém que te quer Vai cantor Vai, fica à vontade Fica à vontade Essa aqui eu fiz com o Tiaguinho e com o Rodriguinho Aula Quem souber, canta comigo Assim, ó Vamos cantar assim, ó Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia fosse me arrepender Você é tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história... Bagode do sério Bagode do sério Bagode do sério Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacinou Vacinou Terminou 与 com piso Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacinou Terminou O refrão é de vocês Entreguei de cor do interior Foi sem fim Dubú também O que aconteceu comigo, eu não desejo pra mais ninguém Você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita idade fatalmente, terá ortei Com a voz do som, eu treino de corpo inteiro E mesmo assim de você, eu pra alguém O que aconteceu comigo, eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita idade fatalmente, terá ortei Este lugar Faz barulho, aê! Gente, olha só Eu não posso passar essa gravação e esse pagode sem prestar uma homenagem mais do que merecida Pra uma pessoa que mudou a minha vida Eu cheguei na casa dele semi-falecido E hoje eu tô aqui fazendo um pagode pra muita gente curtir Pra muita gente ouvir depois Pajô, essa música vai pro senhor que mudou a minha vida Eu te chamo de coração, tá? Pajô foi o cara que me apresentou os orixás Eu sou macumbeiro, não tenho vergonha nenhuma de falar isso pra ninguém E essa música é pra ele Quero ver sempre no seu rosto essa felicidade O seu sorriso iluminado que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do teu peito Que está lotado, transbordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Ficar sem jeito de deixar alguém na mão Tá sempre junto e misturado com seu povo Fecha com quem está sem lenço e documento Na correria você sempre encontra tempo De demonstrar o que é ser gente de verdade Sempre buscando bem a humanidade Humora meu povo É ser humano 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 Sabe chegar pra somar É ser humano Não deixa a canoa virar É ser humano Eu sou descendente Zulu Sou um soldado de Ogum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu, sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro pobre Se vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Por eu ser mais um vencedor Nas lutas Nas batalhas Se vou no terreiro No terreiro do Pajô Bato cabeça e firmo o ponto Sim, senhor Eu canto pra quem? Eu canto pra quem? Vambora! O povo Um guerreiro valente que cuida da gente Que sofre demais O povo Ele vem de Aronha Ele vem se demanda de gente que faz O povo Cavaleiro do céu Escudeiro fiel Mensageiro da paz O povo Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão O povo É quem dá confiança Pra uma criança virar o meu É o mar de esperança Agora você tem a vontade Pra você agora de você Já fez a minha parte O povo Mais uma música que eu tive que fazer de compor E eu já tá samba gravou Naquele primeiro DVD Assim, ó Não cai esse amor que nos consome Vai embora ou se acabe Você tem a razão Você tem a razão dessa felicidade Que não tem mais fim Mudou a minha vida Da água pro vício Você sabe Não sei o que seria Se você não estivesse perto de mim Baby E aí? E se alguém pergunta se é assim Eu realmente estou feliz Isso é tudo que eu quis Foi a escolha Eu quero me gerar Fica com você Foi a maior graça Que eu podia receber Quero pra sempre Te ter Tem que ser assim Não consigo imaginar você Longe de mim Meu corpo sente Você Fica com você Foi a maior graça Que eu podia receber Quero pra sempre De ter Tem que ser assim Não consigo imaginar você Longe de mim Olha o rap Olha o rap Olha o rap Assim, ó Vem, vem Sinto sua foto A cada vez que não está comigo Me lembra Eu fui seu amigo Te protegendo o perigo Pra te guardar Interessar pra mim Eu nunca pensei que um dia Eu fosse capsa Nada assim por você E o enquanto é que estou aqui Posso te ver Quando quiser Vamos amar O que devia E o meu sonho Só tem um abraço Pra meu dano Vem, 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 vem Fica com você Bora Foi a maior graça Que eu podia receber Quero pra sempre Te ter Tem que ser assim Não consigo imaginar você Longe de mim Meu corpo sente Você Não pagode, não pagode, não pagode Faz um cinema a mão pra mim Essa aqui todo mundo sabe cantar E vamos cantar juntos Essa, tá? Assim, ó Peço perdão Eu não quis Foi sem querer o que fiz Não tive tal pretensão De amudecer teu olhar E sem querer magoar O teu próprio coração Só não posso, só não posso Te esquecer Por você É a luz Que me conduz aonde for Se me quiser perdoar Com prazer vou te levar Ao suprassumo do amor Eu queria ouvir geral cantando Tá, tá me dando calafrio, vai Tá me dando calafrio Te pensar Esse amor, esse amor Esse amor é um desafio Aos limites da paixão E na fria madrugada E na fria madrugada Chega! Chega pra me dominar Vem a lua iluminada E ameniza o meu sonho Oh 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 Dos meus dois grandes amigos Do samba de EIT É essa aqui, ó Eu Precisando de amor encontrei você O meu coração Quando você me correspondeu É que o universo E a nossa espera E a nossa espera até valer Deus Caprichou de uma vez quando fez Você E depois que a gente se juntou E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo Todo amor do mundo se rendeu Quanto mais eu vejo Mas eu quero um beijo Lívia te beijar E quando eu avanço Você joga avanço O nome da música O nome da música Na música O nome da música Porém da música Quando eu ăn o outro Quando eu mando Eu não fiz O nome da música Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que eu fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar o novo encontro Ela quis o quê? Ela quis amor, eu quis só prazer Ela se entregou, eu nem quis saber Ela quis amor, eu quis só prazer Ela se entregou Bora, bora, bora! Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as fases com a emoção Ela coloca um chatinho tipo um sangropê Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o costume de me dar perdão Agora eu penso pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ciúme, diz que é emoção Não me dá tempo pra falar da minha solidão Oh, 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 oh Diz então, pode falar O que aconteceu que te deixou tão deprimido É sempre bom Inspiração Vem lá Daquela mina que um dia eu te apresentei Tudo bem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem É todo mal um homem se apaixonar Ela foi embora Sem mais nem menos decreto Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Afosto que a energia vai rodar Mãozinha lá em cima, balança, balança, balança Eu já nem sei quem eu sou Ou me chamo Ai, que saudadezinha Ai, que saudade da vida O que aconteceu que eu amo Vem que eu tô tendo você Meio estranho Tão cabisbaixo Parcero Eu bem que te avisei Pra não se entregar Agora Caiu na ilusão Jogando tudo fora E hoje está sofrendo Vivendo sem amor Sem amor Acerto Errei mais uma vez Mas volte por minha alma Eu sempre me entreguei Eu sempre me entreguei Porque o amor É calma Eu não consigo controlar Meu coração Meu coração Eu sei que na verdade Você não vai mais mudar Mas só te aconselhei Pra nunca mais te ver chorar A vida é um jogo E a gente pede pra depois Ganhar Ganhar, ganhar, ganhar O amor Não escolhe o dia Nem a hora de chegar Quem entra pela porta Sem bater Sem avisar Eu tenho fé E sei que a minha estrela É uma que todo mundo sabe Uma que todo mundo sabe Eu te falei pra gente não brigar De tanta pessoa ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Esse paixão que se torvou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas teu amor não me ouvi falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu Chora 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 Eu te falei que a vida é um jardim E toda a força e sinais de emoção Eu te falei que a boca devia Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que nada seria assim E você ganha só ter com o caminho Você pensando Bate na bola da mão A bola de um senhor Chora 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 É com vocês Chora por quê? Chora porque a dor É liberdade Chora toda dor Chora quando a dor Tu não achou nada Bonito Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o fel Tá solidão e não valeu Não, não, não Não, não Que amargou o fel É tarde demais Agora, agora, agora Chora 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 A parte que eu mais gosto é essa agora A parte que eu mais gosto Bora Lamento em te dizer Que o corre acabou sozinho E vê se aprendi a viver Bem longe desse corpinho Que o corre acabou sozinho E vem caminhar de ver É essa agora, baixinho, baixinho, baixinho O meu castelo tem um quarto só E amianto pra cumprir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das andanças Aprendi sobreviver Esse é o nosso lema Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das andanças Aprendi sobreviver Vida dolorida, palá de sofrida Quem tenta incessantemente alcançar Com a voz de coração O maior pra mim ou na maior pra mim Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Quem nunca, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Pagode! Se o sonho acabar Se o sonho acabar Se afirmar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Alô, TH e fortes O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Vou te admirar Vou te admirar Vou te admirar Respeito Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Que saudade, hein? Aquele pagodão Que saudade, hein? Ele tava lá no início Ele estava lá no início Ele estava lá no início Agora vem Canta a frenteira Pode ser Vem pra noite inteira Vem pra vida de solteiro O que eu fiz? Eu estou solteiro Eu estou solteiro Eu estou solteiro Pode batir Eu esqueço Que te amei Olhe pra trás Eu sei, eu sei Sei que essa onda Toma Lelê 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 Aprendi Aprendi A lição do amor E agora? E agora até se ensinar Você só aprendeu da valor Quando eu aprendi a ficar Sem você Sem você Sem você Sem você Pode até demorar Mas eu vou Esquecer que fico pra trás Posso até me entregar Mas não vou Esquecer de viver Nunca mais Joga a mãozinha pra cima Geral aí! Geral! 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 Quantas amizades? Eu me deixo mais Só pra ficar com você Só pra ficar com você Só pra ficar com a luz Só pra ficar com a luz Só pra ficar com a luz Se valeu Se valeu Se valeu Se valeu Agora é feio Sem que Eu prefiro Se valeu Sei que essa onda eu seguro agora Vai!